E aí, no pico do GBR, vai, assim E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Eu vou sarrar de blocada, na chota das safadas Que tá jogando a bunda, com caráte e tarava Eu vou sarrar de blocada, na chota das safadas Que tá jogando a bunda, com caráte e tarava Ela vai, vai, na pique ela vai Com sedução, só pra instigar o pai Vai, na pique ela vai Com sedução, só pra instigar o pai Vai, na pique ela vai Com sedução, só pra instigar o pai Vai, se acabando, deixa pra toda hora, sim Vai, de ladinho, que ela gosta Vai... É de quanto eu tento aflorar, não vai surpreender Eita, é o DJ de BR Eu vou sarrar de blocada, na chota das safadas Que tá jogando a bunda com Karate e Tarra Eu vou sarrar de blocada, na chota das safadas Que tá jogando a bunda com Karate e Tarra Eu vou sarrar de blocada, na chota das safadas Que tá jogando a bunda com Karate e Tarra Ela vai, vai, na pique ela vai, com sedução Só pra instigar o pai, vai, na pique ela vai, com sedução Só pra instigar o pai, vai, na pique ela vai, com sedução Só pra instigar o pai Vai se acabando, deixa pra toda hora Vai de ladinho que ela gosta Vai de ladinho que ela gosta Bota de cota na chota Vai, vai, vai de ladinho que ela gosta Bota de cota na chota É o canal putaria dos fluxo, tá?